Fala galera que vocês foram convidados com mais um vídeo, e nesse vídeo bom pessoal, mais um vídeo aqui pro... Nave dos Nerds, e nesse vídeo pessoal eu vou falar sobre o Yoshi, então vamos lá. Yoshi, quem não se lembra da sua primeira aparição em Super Mario World, logo no Yoshi Island 2, o nome da fase, você já encontrava ele, era a fase Yoshi Island 2, com seu texto, que fica na memória de todos os jogadores até hoje, pedindo obrigado por salvá-lo e dizendo que seus amigos também foram raptados pelo Bowser. Com certeza você se lembra dele, aquele dinossauro verde que você abandonava em fases, que você precisava de um empurrãozinho pra pular de certa altura. Inclusive tem uma hack que fala que ele tá tipo Yoshi chateado, porque você sempre fez isso com ele, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. E que quando batia em um inimigo, como Goombas ou Copa Tropas, ele saia correndo que nem um doido pela fase. E se não tivesse algo para parar, e sim, um abismo, já era, ele morria. Mas se tivesse algo pra parar, era só você ficar correndo atrás dele que nem um doido, e conseguir pegar ele. Logo após o sucesso dele em Mario World, eles fizeram Mario World 2, Yoshi's Island, E que você cuidava do Mario bebê, trocando de Yoshi em cada fase. Em uma era o verde, como umzinho, em outra, um vermelho, azul, laranja e etc. Ele também estreou em Super Mario Kart e outros Mario Kart até hoje, como qualquer personagem, como a Beard, que só apareceu em Mario 3, Mario Yusa ou Mario 2 aqui, pra como a gente conhece. Que isso vai ter um vídeo nada certo só pra ela também. E os Mario Kart até hoje. Mario Tênis também. Todo Mario Tênis, todos os personagens que só, que apareceram em pouca coisa também, aparecem. Em Mario 64, ele é só um NPC secreto, que fica em cima do castelo e te dá 100 vidas. Aí ele vai embora e acabou. Você não pode subir nele. Decepção. Ultimamente, ele apareceu em Mario World Wii, em uma fase só. No primeiro mundo, em que você, em que você tinha que comer as coisas, e ele dava um item pra você quando ele comia. Mario U, ele aparece como bebê, e tem que ficar comendo coisas. Bebê tipo criança, não sei também. Também apareceu em Mario 64 DS como um personagem jogável. Uhul! Galera, o Yoshi, isso aqui não tá no que eu escrevi, mas o Yoshi, e tipo... O Yoshi... Galera, o Yoshi, ele tipo, até hoje é meio que renegado, porque não tem mais jogo do Yoshi. Ah, e esqueci de comentar que teve um remake do Yoshi Island pro DS. Que foi que eu joguei, primeiro o Yoshi Island que eu joguei, depois eu joguei pro Super Nintendo. E é a mesma coisa que o do Super Nintendo, beleza? Beleza. Ele é renegado, porque as aparições dele não são tão fortes como no Mario World e o Yoshi Island. Pra mim, deveria ter um novo jogo só do Yoshi. Isso aí, galera. Ou um jogo do Mario que o Yoshi aparecesse em todo lugar, como o remake de Mario World. O Yoshi merece, galera. Minha nota é de mais de 8 mil! Bom, galera, foi isso aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dêem gostei, favorito e inscrito. Diga suas notas aí ao Yoshi. E o porquê dessa nota, pra mim, como sempre, ele revolucionou. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Dêem gostei, favorito e inscrito, como eu já falei. É isso aí, até mais um Nave dos Nerds.